A leitura do livro de Gira Virento Diz o Senhor Ai dos pastores que perdem e dispersam as orelhas do seu bem Por isso, assim fala o Senhor Deus de Israel Aos pastores que assentam o meu povo Desperçaste as minhas orelhas e descoraçaste-as Tenho que ter cuidado delas Vou ocupar-me da pauta dos pecados Diz-me de volta das vossas mal-nações Orar por o Senhor Eu mesmo reumirei o resto das minhas orelhas De todas as terras onde se despeçaram E esperei voltar às suas pastagens Para que cresçam e se multiplicam Dá-se-lhe para os corpos que se apresentem E não mais pelo mil nem sobressaltam Nem se perdonará nenhuma delas Orar por o Senhor E dias que irão, diz o Senhor Nem que farei surgindo Para que um remédio justo Será uma coisa de terror e governará Com sabedoria Há de crescer no período do direito e da justiça Nos dias Nos seus dias Judá será salvo E Israel viverá em segurança Este será o seu nome O Senhor é a nossa justiça Palavra, o Senhor Graças a Deus